Obrigado pela sua audiência, estamos juntos mais uma vez E eu falei esses dias sobre a confiança Quero falar de novo É preciso confiar em Jesus Cristo, em Deus Não confie no homem Cuidado, a palavra de Deus diz Maldito homem que confia no homem É, o homem decepciona Jesus Cristo jamais vai decepcionar você E eu quero falar hoje, por exemplo, sobre o relacionamento É Quero dar uma benção muito especial Para o seu relacionamento Quantas pessoas estão vivendo Um relacionamento difícil Relacionamento afetivo, amoroso Você com a sua namorada, com o namorado Você com o marido, com a mulher, com o esposo Com a esposa Ou até mesmo o relacionamento familiar O relacionamento no emprego Você se relaciona mal com as pessoas E você nem sabe o porquê Você não sabe nem o porquê Tantas pessoas não gostam de você Poxa vida, padre, eu sou uma pessoa tão boa Eu sou uma mulher tão boa, eu sou um homem tão bom É, as pessoas não gostam de você Por que será? Tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque a palavra diz assim Não julgueis para não serem julgados Não condeneis para não serem condenados Porque com a mesma medida que você medir Você será medido Então por que que você olha a trave Que está no olho do teu vizinho E se esquece daquela trave Do cis que está nos teus olhos? Por que que você joga pedra no telhado do outro Sendo que seu telhado é de vidro? É Lembra que eu disse esses dias? Tudo que quereis que os homens te façam Faça primeiro a eles Amar o outro Amar a Deus Amar o próximo como a ti mesmo É isso É você desejar para o outro Aquilo que você deseja que aconteça com você mesmo Então não podemos julgar para não sermos julgados Não podemos apontar o dedo para o outro Porque na verdade também nós estamos com a nossa ficha suja E a maioria das vezes é assim Aquele que aponta o dedo para o outro Aquele que julga o outro Geralmente a ficha está suja Cuidado com o que você está fazendo, viu? Com a sua vida E com os pré-julgamentos Julgamento cabe a Deus Ele sim pode nos julgar Você não Nós somos todos iguais perante a Deus Que Deus te abençoe e te proteja Te livre de todo o mal Te abençoe hoje, amanhã e sempre A você e a toda a sua família Receba a benção de Deus em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Um abraço e até amanhã se Deus quiser